Bom dia a todos. Eu sinto que o Senegal já é a minha casa. Senegal é um lugar apaixonante. Fazem cinco dias que eu estou aqui. Eu estou apaixonado. O Billy me disse, você vai se apaixonar pelo Senegal. E realmente o Senegal é um rio de vida. Eu posso dizer profeticamente. Com os olhos espirituais. Senegal é um rio. E esse rio. Ele cortará as nações da terra. E mostrará a vida e a alegria. Senegaleses. Ouçam. As nações ouvirão falar de Senegal. Quando eu pisei nessa terra. Pastor Félix. O Espírito Santo queimou em meu coração. E ele me disse, filho, você está em um rio. Senegal é um rio. E eu só chorava. E eu implorei. De honra por poder estar participando disso. Eu quero agradecer ao Senhor. Pela confiança e honra. Por a confiabilidade. De nos receber. E o honor de nos receber. O teu filho é amável. E o teu filho é um homem que é imébil. Ele é grande. Ele é grande. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Porque quando eu acordei. Eu procurei e não encontrei nada em mim. Então eu disse. Espírito Santo. Santo Espírito. É contigo. Se é avec toi. Então você pode ter certeza, meu irmão. Que o próprio Espírito de Deus. Que o Santo Espírito, ele mesmo. Que está aqui nessa manhã. Que ele é par minu. Vai escrever algo dentro de ti. Ele vai escrever algo dentro de ti. E você sairá daqui. E você vai sair de si. Diferente. Porque a palavra de Deus. Ela não vem para alegrar a nossa alma. A palavra de Deus. Ela vem para transformar a nossa vida. Por isso quando você está em um culto como esse. Você precisa entender. Que você não vai sair daqui. Da mesma maneira. Quando você ouve a palavra de Deus. Quando você escutei a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é viva. E eficaz. Ela é eficaz. Ela vai transformar você. Ela vai changer a sua vida. E você vai andar diferente. E você vai andar diferente. Você vai viver diferente. Você vai marchar diferente. Porque essa é a função da palavra de Deus. Porque essa é a função da palavra de Deus. Repita comigo assim. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Diga. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É a verdade. É a verdade. Por isso existe muita dificuldade. Para os cristãos hoje em dia. Amarem a Bíblia. É muito difícil. Ter tempo. Para meditar nas escrituras. Quando você abre a Bíblia para ler. Dá sono. Você pensa em outras coisas. Ouça. Porque se você entrar nas escrituras. A sua vida nunca mais será a mesma. Jamais será a mesma. O poder das escrituras é tão grande. Que uma simples e poderosa pregação. Converteu mais de 3 mil homens. Esse é o poder da pregação do Evangelho. A conversão. A transformação. Da vida do homem. Por isso eu quero que você coloque a mão no teu coração. Surva a tua cor. E que você agora mesmo. E. En esse momento lá. Faça uma simples oração a Deus. Que você faça uma simples oração a Deus. E agora mesmo onde você está. Agora. Lá você está. Peça ao Espírito Santo. Demanda ao Santo Espírito. Que prepare o teu coração. Que ele venha preparar teu corpo. Para que a palavra de Deus. Que a palavra de Deus. Penetre você. Ela puxa entre. E você nunca mais seja o mesmo. E que você jamais será a mesma pessoa. Vamos lá. Peça isso ao Espírito Santo. Começa a prega. Demanda ao Santo Espírito. Demanda ao Santo Espírito. Que tenha um curso a pré por receboar a palavra de Deus. Oh. Aleluia. Faça isso Espírito Santo nessa manhã. Oui. Santo Espírito. Pense lá. Nós damos liberdade ao teu Espírito. No donão da liberdade ao Santo Espírito. Para com o poder e unção. Ministrar a tua palavra. No coração de cada um dos meus irmãos. Libera o Espírito. Libera. Libera a tua palavra. Libera o Senhor. Com o poder e glória. Com o poder e unção. Para a transformação. E para a salvação do homem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Foi a Bíblia que transformou a minha vida. Eu fiquei seis meses em depressão. Trancado em um quarto. Vomitava. Eu urinava na calça. Eu urinei. Eu não tinha ninguém lá. Eu não havia controle. Não havia personne. Eu vi a minha Bíblia. Mas eu vi a Bíblia. Eu abri ela. Eu ouvri a Bíblia. Eu comecei a lê-la. E eu comecei a ler. E eu pedi ao Espírito Santo. E eu pedi ao Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Se você puder, Espírito Santo. Fale comigo. Parle com mim. E a cada texto que eu lia. A Bíblia ia ficando clara para mim. A Bíblia, ela começa a ser clara. Com 18 anos. A larga de 18 anos. Eu nunca tinha entendido a Bíblia. Jusca a 18 anos, já me cumpri a Bíblia. Mas naquele momento. A Bíblia começou a ficar clara para mim. E ela transformou a minha vida. Eu saí daquele quarto. E eu disse, eu não vou morrer. Porque a Bíblia diz. Que aquele que crê em Jesus. Ainda que esteja morto. Viverá. Eu tenho vida em mim. Eu saí daquele quarto. Crendo na Bíblia. E hoje eu estou aqui. Por causa da Bíblia. Parece que é a causa da Bíblia. Aleluia. Obrigado Espírito Santo. Merci Santo Espírito. Vamos a isso? Vamos lá. Vamos valer. Eu quero fazer menção aqui da minha esposa. Mais eu vou fazer menção de uma esposa. Pastora Síria. Pastora Síria. Pastora Síria. Como o país Síria. Síria. Como o pai de Síria. Ela se chama Síria. Tem um filho de um ano e meio. Já um filho de um ano e meio. Chamado Pedro. Ele se chama Pierre. E a minha esposa está grávida de cinco meses. E uma família é um santo. De cinco meses. E eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu sou realmente amoroso de uma família. Então eu quero fazer menção dela. E eu vou mencionar seu nome. Porque eu estou com saudade da minha esposa. Porque eu tenho a nostalgia dela. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia comigo. Ouvra a Bíblia. Livro de Lucas. Lucas. Capítulo 17. Capítulo 17. E verso 26. Versículo 26. Vamos ler até o versículo 28. Vamos ler até o versículo 28. Versículo 28. Amém. Amém. Obrigado pela Tua Palavra, Espírito Santo. Merci, Senhor, por Tua Palavra. Irmãos, a Palavra de Deus. Me frere, a Palavra de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Ela é mais atual. Ela é actual. Do que o jornal de amanhã. Mesmo o jornal de amanhã. O noticiário de amanhã. Tudo o que eles vão informar. Não é tão atual como a Bíblia. Não são tão atual como a Bíblia. E a Bíblia. Ela fala de coisas para o dia de hoje. Ela fala de coisas por nos jours. E Jesus. E Gesi. Há mais de dois mil anos atrás. Há dois mil anos. Ele citou esse texto. Ele citou esse texto. Falando de dias futuros. Ele entrando e falando de dias futuros. Como os dias que nós estamos vivendo hoje. Como os dias que nós estamos vivendo hoje. No século XXI. No século XXI. E sabe que Jesus chama os seus discípulos. E Jesus estava falando do reino de Deus. E Jesus disse. A vinda do reino de Deus. Que será a vinda do filho do homem. Serão como nos dias de Noé. E aí Jesus fala. Do comportamento dos homens. Do comportamento dos homens. Nos dias de Noé. Do le jour de Noé. E o comportamento dos homens. E o comportamento dos homens. Nos dias de Noé. Do le jour de Noé. Era um comportamento. Ceter de comportamento. Totalmente egoísta. Completamente egoísta. Totalmente voltado para si mesmo. E completamente por si mesmo. Nos dias de Noé. Do le jour de Noé. Os homens só pensavam em. Les hommes entrando em pancer, Salman. Comer. Beber. Beber. Casar. Marier. Comprar. Ashter. Vender. Vender. Dar-se em casamento. E se donar o mariage. Ou seja. Eles casavam. Antucar e se marier. Divorciavam. A pré-divorce. Casavam de novo. A pré-maria e ancor. Divorciavam. Ancora o divorce. E casavam de novo. A pré-maria e ancor. Esses eram os dias de Noé. Você tem como sabe. Onde tudo o que importava. Você sabe a importância. Era o prazer do homem. Você sabe o prazer do homem. A satisfação do homem. Satisfério do seu homem. Nada mais importava. Nada importava. E isso era tão mal diante dos olhos de Deus. Que Deus olha para a terra. E Ele diz. Isso não me agrada. E Ele diz. Isso não me agrada. Eu preciso pôr um basta nisso. Eu vou fazer aquelas coisas. E Jesus disse. E Jesus disse. Que nos últimos dias. Que o último dia. Seria o mesmo cenário. O último dia. Isso será a mesma coisa. E os homens estariam vivendo a mesma coisa. E os homens estão vivendo a mesma coisa. Oh, como a Bíblia é atual. Como a Bíblia é atual. Porque se nós olharmos para a sociedade. Porque se nós olharmos para a sociedade. Tudo o que importa. Tudo o que importa. É a satisfação do homem. Ser satisfé. A satisfação do homem. Tudo o que importa. Tudo o que importa. Tudo o que importa. É eu casar. Ser maria. E se a minha esposa não me agrada. Se a família não me pleita. Eu me divorci e caso de novo. Eu vou divorciar e gemaria ancora. E se o meu marido me fizer mal. Se o meu marido me fez mal. Eu largo ele. E caso com o outro. E eu vou maria ver com o outro. Porque tudo o que importa. É a minha satisfação. Ser mon plaisir. Nós estamos vivendo dias. Ser loujur que eu não entrando em viver. Que os homens compram. Que eles vendem. E vandem. Porque tudo o que eles querem. É lucrar. Ser loucura. E nós estamos vivendo dias. E nos entrando em viver de juro. Que nós estamos vendo. Que eu não entrando em voar. Os homens. Sendo o centro de tudo. E os homens são o centro de todas as coisas. Quando diz respeito a obra de Deus. Quando diz respeito a vida do nosso irmão. Quando diz respeito a vida do nosso irmão. Às vezes somos negligentes. E de fora nos negligenciam. Mas quando diz respeito a nós mesmos. Quando diz respeito a nós mesmos. Nós damos o nosso melhor. E nos donamos o melhor por nós mesmos. E o cristianismo é o contrário disso. Mas o cristianismo é o contrário disso. O cristianismo fala de um homem. O cristianismo fala de um homem. Que viveu 33 anos. É um homem que a vécu 33 anos. E ele mesmo. Não tinha nem aonde reclinar na cabeça. Jesus não tinha nem dinheiro para pagar imposto. Jesus não tinha nem dinheiro para pagar imposto. Quando ele está entrando em Cafarnaum. Quando ele entrou em Cafarnaum. Pedro diz. Pierre diz. João. Jesus. Jesus. Precisamos pagar o imposto. Ou não precisa pagar o imposto. E ele fala. Oh. Não tenho. E ele diz. Vai pescar Pedro. E ele diz a Pierre. Ali. Fala pesca. Porque para um homem que vive na dependência de Deus. Para um homem que vive na dependência de Deus. Todo recurso. Tu lhe ressurce. Será provido. Tu lhe ressurce. Ela vem. De forma milagrosa. Para a provisão. E ele diz. Vai pescar. É um milagre. E Jesus. Mesmo que eu não tenha aqui. Não me faltará nada. Não me faltará nada. E Jesus. E Jesus. Era um homem que viveu 33 anos nessa terra. E Jesus. Era um homem que viveu 33 anos nessa terra. Sem pensar em si mesmo. E na pensei mesmo a sua mesma. Jesus estava pregando para uma multidão. E Jesus entrando e precheia no ful. E os discípulos chegam para ele. E os discípulos. E diz Jesus. E eles vão dizer. Nós precisamos despedir esse povo. Nós não temos. Porque já é tarde. De tirar o Jean por partir. Não quer partir. Jesus estava pregando. E Jesus entrando e. Jesus também tinha fome. E Jesus também tinha fome. Mas ele não pensa somente em si. Ele não pensa somente em si. Ele pensa naquela multidão. Ele começa a pensar. E ele diz. A la ful. Nós não podemos despedi-los. Eles vão morrer. Eles deixam partir. E ali. Jesus faz um milagre. E Jesus. E la fé é um milagre. Por amor ao próximo. Por amor ao próximo. Por amor ao povo. Por amor ao povo. Escute, Cristiano. Deixa eu te ensinar uma coisa. A mente de Deus. A mente de Deus é coletiva. Deus não pensa no singular. Ele pensa no plural. Ele pensa no plural. Quando Deus olha para você. E Deus decide te abençoar. Ele não está pensando só em você. Ele não pensa só o alemão a atuar. Ele está pensando em pessoas ao seu redor. Ele pensa hoje em que são o autor de tuar. Que também serão abençoadas. Que a parte de tuar serão bem-se. Porque a mente de Deus é coletiva. Ele amou o mundo. E la aimé o mundo. De tal maneira. De tal maneira. Que ele entregou o seu filho. Que la donesson fiz. Ele deu a maior oferta. Que la donesson fiz. Por amor a todos os homens. E la envoié son fils. Por amor a todos os homens. E por que é que Jesus vem. Nos dias. Como nos dias de Noé. E por que Jesus vai venir. Como nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Os homens viviam para si. Eles viviam por si. Pensavam só em si. E Deus disse. E dia a dia. Eu preciso por um basta nisso. E ele envia o dilúvio. Os irmãos conhecem a história. Vou conhecer a história. Nesse ponto. Amém. Vou conhecer a história. E o dilúvio. Lo deluge. Ele põe fim. Lo deluge. Ele acaba. Ele detrui. Com uma cultura corrupta. E ele vai detruir em tradição corrupta. Aleluia. E é isso que Jesus vem fazer. E cessar que Jesus vai venir ferro. Quando Jesus retornar. Lo avenir de Jesus. Jesus não vai destruir o mundo. Jesus não vai destruir o mundo. E nos levar para a glória. E nos amener por sagrado. Como se tudo isso aqui não valesse de nada. Como se tudo a terra não é pá de valor. Porque a Bíblia diz. Parece que a Bíblia diz. Que ele fará novos céus. Ele fará de novo o céu. Novela terra. Mas também ele fará novas terras. Mas ele fará ferrar o céu de novo a terra. Por isso escute cristão. Então escute cristão. Ouça. Escute. Antes. Avant. De Jesus nos levar a eternidade. Avant. De Jesus nos amener. Antes dele levar nos a eternidade. Avant de levemente. Jesus irá voltar. Jesus irá retornar. E ele irá restaurar todas as coisas. Ele irá restaurar todas as coisas. E a primeira coisa que vai acabar. E a primeira coisa que vai acabar. É uma cultura egoísta. É uma cultura egoísta. Egocentrismo. Preconceituosa. E uma cultura preconceituosa. E Jesus vai estabelecer um reino. E Jesus vai estabelecer um reino. Aonde o pai não é meu. Aonde o pai não é meu. O pai é nosso. O pai é nosso. O pão não é meu. O pão é nosso de cada dia. É tanu. A mente de Deus é coletiva. Por mais, o alemão. O pão é tanu. Quando ele nos ensina a orar. Quando Jesus nos ensina a prier. Ele nos ensina a partir da oração do Pai Nosso. E a partir da prier do nosso pé. Ele nos mostra que a mente dele é coletiva. Jesus no monte que essa pancê é coletiva. Porque ele não diz para você orar assim. Passa aquele, né? Pode ir para a prier como essa. Meu pai. Mão pé. Não. Não. Ele diz, ore Pai Nosso. Nótre o pé. Santificado seja o teu nome. Nótre o pé. Santificado seja o teu nome. Venha a nós. Vian. O teu reino. Anu. Seja feita a tua vontade. Que está a voluntência sua fé. Assim na terra como no céu. Assim na terra, sul o céu. E o pão nosso. E o pé. De cada dia nos dai hoje. Cotidiano. Nótre o pé. Cotidiano. Perdoe as nossas. Pardon. No fote. Aleluia. A mente de Deus é coletiva. A pancê de Deus é coletiva. E eu estou entregando uma chave para você nessa manhã. E se matando já entrando em Vodonê. Ancle. Uma chave que vai abrir portas de milagres sobre a tua vida. Ancle que vai abrir portas de milagres sobre a tua vida. Uma porta que vai abrir o extraordinário para você. E uma porta que vai abrir o extraordinário para você. Essa chave é. Setclela. Pense na coletividade. Ela é la coletivité. Não pense só em você. Não pense pas, Solomão. Pense no próximo. Pense a ton proxena. Porque quando você pensa no próximo. Canvo pancê o proxena. Deus faz em você. Dê, ele va ferro a tua. Para que o outro seja abençoado. Tu pus c'entra um surso de vida em Deus. Essa é a mente de Deus. Sáce la pancê de Dê. Aleluia. Glória a Dê. Amento. Pense no próximo. Pense no próximo. Por isso que quando você pedir algo a Deus. Quando você pedir algo a Deus. Canvo salê demandê quelque chose a Dê. Pense. Como sabe? Em quem mais poderá ser abençoado. Pense aqui. Pouve ou se profite de ta benedicção. E Deus te dará. E Dê va te doner. Pense aos outros. Porque a Bíblia diz. Pense aqui a Bíblia diz. No livro de Tiago. No livro de Jacques. Vocês pedem. Vou demandê. E não recebem. E vou não receberem. Porque pedem mal. Pense aqui eu vou demandê. Porque pedem para gastar nos vossos próprios prazeres. Pense aqui eu vou demandê por. Depense sobre o vosso prazer mesmo. Está aí o segredo. Fala o segredo. O segredo é. O segredo. Eu vou pedir. Eu vou demandê. Mas eu preciso pensar em alguém. Não só em mim. Porque quando Jesus vier. Ele vai destruir o egoísmo. Ele vai destruir o egoísmo. E ele vai mostrar uma cultura. Ele vai mostrar uma cultura. De amor. De amor. De companheirismo. De serviço. Partage. De serviço. Esse é Jesus. Sasse Jesus. Esse é Jesus. Sasse Jesus. O amor da minha vida. O amor de uma vida. O amor de uma vida. Ele coloca uma toalha no ombro. Ele prende uma servieta. Ele se ajoelha. Ele se mete em um genu. Ele lava os pés dos seus discípulos. E vai laver os pés dos discípulos. Bem na hora. Justo no momento. Em que ele está estabelecendo uma liderança. Que ele está estabelecendo uma liderança. E sabe o que Jesus disse. Você sabe só o que Jesus disse. Ele disse. Ele disse. Se eu sou o Senhor e Mestre. Se eu sou o Senhor e Mestre. Eu vos lavei os vossos pés. E se eu lavo os pés. Façai assim. Vos ou si. Uns aos outros. Façam de mim. Eles uns com os outros. Aleluia. Aleluia. Esse é Jesus. Sasse Jesus. O amor da minha vida. L'amor de uma vida. E Ele está vindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Eu te dou. Jesus. Ele é joia. Ele é joia. Glória, glória. Glória, eu te dou. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. É linda. Glória, glória. Glória, eu te dou. Jesus. Jesus Porque na sociedade em que vivemos O homem faz qualquer coisa Para se beneficiar Se precisar prejudicar você Ele vai te prejudicar Para se beneficiar Ah, essa é a cultura dos dias de Noé Sabe o que me deixa feliz, meu irmão? Sabe o que me deixa feliz É saber Que se nós estamos vivendo dias Como nos dias de Noé Isso significa Que Jesus está vindo Que Jesus está às portas E sabe que quando Jesus voltar Ele fará a questão De pegar a noiva dele E mostrar a noiva dele para o mundo E vai apresentar essa fiancée ao pé E o mundo será E o mundo Transformado O mundo será Transformado Quando olhar para a igreja Quando olhar para a igreja Quem vão regarder a igreja Porque na igreja A igreja A cultura É oposta Ela é Totalmente diferente Completamente diferente Com a cultura do mundo Então quando Jesus voltar A transformação do mundo Será a partir da igreja Será a partir da igreja Aleluia E sabe quem é a igreja? Sabe quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós A igreja não sou eu Eu não sou a igreja Ele não é a igreja Mas eu e ele Somos a igreja A igreja se resume Em no mínimo dois Você não pode dizer Você que nos assiste Pelas redes sociais Pela internet Talvez você na sua casa Diz Eu não preciso ir a uma igreja Eu sou a igreja Eu quero dizer para você Você não é a igreja Porque a bíblia diz Vós sois a igreja Você não é a igreja Nós somos a igreja A igreja é coletiva Ela é um corpo Ela é um corpo E eu Só sou um membro E quando Jesus voltar Ele vai mostrar a igreja Para a humanidade Por isso o cristão se prepare Prepare-se 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 Porque Jesus está voltando Parece que Jesus E vem Por isso Eu quero liberar Uma palavra profética Sobre essa casa Pastor Félix Tudo o que Deus está fazendo E eu tenho visto isso Em algumas nações Que eu tenho andado Deus está fazendo Com velocidade Ele está preparando a igreja Ele está preparando a igreja Com velocidade Por isso o cristão Deus tem pressa Para transformar você Para que o teu irmão Veja a glória de Deus em você E eu quero liberar Uma palavra sobre essa casa Vocês não vão andar Vocês não vão correr Esse é o tempo Que o Espírito Santo Dará asas para vocês E vocês irão voar Com velocidade E aquilo que vocês conquistariam Em um ano Vocês conquistarão em três meses E aquilo que vocês conquistariam Em seis anos E só que vocês conquistariam Vocês vão conquistar em um ano E vocês vão conquistar em um ano Aleluia Eu vejo a velocidade Do Espírito Santo Nessa casa Eu vejo o noivo Equipando a noiva Para o retorno do Messias Por isso ouça Ouça Esse é o tempo Em que você precisa estar atento Porque eu quero Agora falar algo Para encerrar essa mensagem Entenda Se nos dias de Noé Tinha uma cultura corrupta Mas também nos dias de Noé Tinha um homem justo Tinha um homem justo E esse homem Recebeu uma palavra de profecia Ele ouviu Deus E nós hoje Precisamos crer Que o Espírito de Deus Ainda fala com a igreja O Espírito de Deus Conduz a igreja Ele conduz a igreja Aleluia Essa é a nossa segurança Pastor Ainda bem que ele conduz a igreja Glória a Deus É ele que conduz a igreja Aleluia E nós precisamos Caminhar pelos ouvidos Ei cristão Pare Vá para o teu quarto Fique sozinho Porque você precisa ouvir Porque você precisa ouvir Aleluia Sabe que quando Jesus inaugura Um novo tempo Que nós chamamos de Novo Testamento Jesus está no Getsemane Quando os soldados Vêm prender Jesus Pedro pega a espada E Pedro corta a orelha Do soldado Malco Pedro estava querendo Defender Jesus Quando o soldado Veio pegar Jesus Pedro sacou a espada Mas eu digo uma coisa Ele não mirou na orelha Ele bateu com a espada Para descer para a cabeça Daquele homem Como ele esquivou Cortou a orelha E Jesus diz Ei Pare Pedro Guarde a sua espada Jesus pega a orelha E ele faz um milagre Extraordinário Ele coloca a orelha No soldado E ele cola A orelha do soldado Sabe o que esse milagre Nos diz Que Jesus estava Restaurando a condição Do homem ouvir A lei A lei que representa A espada Ela cortou o direito Do homem ouvir os céus Porque agora O homem só tinha que ler E obedecer E agora no novo testamento Na nova aliança Jesus diz Você não vai mais caminhar Pela lei Você vai caminhar Pelo ouvido Por isso que Jesus Cola o ouvido de mal E ele estava dizendo Nesse tempo Você precisa ouvir Para caminhar Não basta somente Ler e obedecer Você também precisa ouvir E caminhar Aleluia São dias de Noé Dias que o homem Ouviu Deus Mas agora Você vai precisar De muita fé Para o que eu vou dizer Você precisa de muita fé Para o que eu vou dizer Deus fala para ele Noé Dia a dia Noé Constrói uma arca Construi E ele diz Arca Ele a demanda Construi E narch Arca E narch E aí ele diz Porque eu vou enviar Chuva sobre a água E noé diz Chuva Pluie Não há relatos De chuva Nunca tinha chovido Então ele diz Construir o que eu nunca vi E construir Para esperar o que eu nunca vi E a tanda Só que eu nunca vi Isso é loucura Isso é loucura É de la folie Aleluia Noé era Lavrador da terra Noé ele era um Lavrador da terra Agricultor Ele trabalha na terra Ele não sabia mexer com ferramenta Ele não sabia Utilizar Mas o poder de Deus Vem carregado junto com a profecia Quero dizer uma coisa para você Quando o Espírito de Deus Te der uma palavra Ele mesmo Vai te habilitar Para cumprir essa palavra Sim, esse é o poder de profecia Noé ouve Noé ele escuta E porque ele teve fé Noé está listado Em Hebreus capítulo 11 Ele é sur la liste de Hebreus 11 Como um herói da fé Como um herói da fé Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele ouviu uma voz Para construir o que ele nunca viu Esperando o que nunca aconteceu E ele ficou 120 anos No mesmo lugar Todo dia Fazendo a mesma coisa Todo dia Todo dia Fazendo a mesma coisa Fazendo a mesma coisa Entrando em fé Na mesma coisa 120 anos Todo dia Porque ele teve fé Eu quero dizer uma coisa para você Não basta você acreditar Não basta Você precisa ter fé Porque a fé Te move E eu quero liberar uma palavra profética Sobre alguém Eu vou liberar Uma palavra profética Sobre alguém O Espírito Santo dará Projetos E visões Para pessoas nessa casa Pastor Félix Pessoas Virão até o Senhor E dirão Eu estou ouvindo algo O Senhor está mandando Eu fazer uma coisa Mas eu não tenho condição De fazer E você vai simplesmente Estender a mão E abençoar Porque a partir de homens Dessa casa Deus fará obras Extraordinárias Que tocará As nações da África As nações da Europa As nações da Oceania Da Ásia e da América A partir desse ventre Desse útero Alguém aqui Vai ouvir Deus Mas não será o suficiente Ouvir Você vai precisar ter fé O suficiente Para permanecer fazendo Todo dia Todo dia A mesma coisa No mesmo lugar Eu imagino homens Passando e falando Esse homem é louco O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? Para que? Por que? E Noé dizia Vai chover E Noé Entrando e dizia La pluie va tomber É um pluie que va tomber E os homens diziam Chover E dizia Plue Mas quando choveu Me can la pluie Comecei a tomber Aleluia Os homens olharam Deus falar com você Deus falar com você Faça Porque o seu trabalho A glória de Deus Eu sou a glória de Deus Muito forte A glória de Deus É forte E eu sei que pessoas aqui Estavam fracas Sem esperança Pensando que talvez você Não vai chegar a lugar nenhum Mas eu quero dizer pra você Vá pro teu quarto Entrer na tua chama Fecha tua porta Ferme tua porta E diga Espírito Santo Santo Espírito Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo E ele vai pegar você E ele vai Entregar pra você E ele vai te donar Os mistérios Do que ele está fazendo Nesses dias Não caminhe Por aquilo que você vê Caminhe por aquilo Que você ouve E o Senhor Te dará êxito Sobre todas as coisas Aleluia E o Senhor Te dará êxito Obrigado.